Demetrio, o Milton Santos sobre a globalização descreveu um livro por uma outra globalização. Onde que ele via que a globalização, como a gente avaliou aí durante a Guerra Fria, era uma coisa ruim, não uma coisa ruim, mas que acentuava mais as discrepâncias sociais, enfim. E você acabou de dizer aqui que você vê a globalização por um outro olhar, um olhar mais positivo. Queria que você discorresse um pouco sobre isso. Muito rapidamente. A grande crítica à globalização desenvolvida nos anos 90 pela esquerda, dos mais diversos setores da esquerda, dizia que a globalização ampliaria as desigualdades entre ricos e pobres em cada país e ampliaria as desigualdades econômicas entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. As duas coisas se provaram erradas. E aí não é uma questão de opinião, é uma questão estatística. Quer dizer, a globalização promoveu um imenso crescimento da renda dos pobres dos países em desenvolvimento. Principalmente na Ásia, como nós somos muito longe da Ásia, a gente tende a não ver a dimensão do fenômeno, mas a gente pode observar isso estatisticamente. Mas também em uma escala bem menor na América Latina e também em uma escala ainda menor na África. Então, esse efeito da globalização, que foi um efeito nivelador no mundo, ele escapou às análises da esquerda nos anos 90. Quando a gente olha hoje para os efeitos, vou pôr assim, aspas, negativos da globalização, que é a perda de renda da classe média tradicional dos países desenvolvidos, ela tem um impacto muito maior sobre nós, porque esse fenômeno está muito mais próximo de nós. Está muito mais próximo dos partidos políticos tradicionais, está muito mais próximo da vida política do Ocidente. Então, ele é um fenômeno mais identificável. Quando se vê o empobrecimento dos trabalhadores industriais nos Estados Unidos, das regiões industriais tradicionais da Inglaterra ou na França, isso nos toca diretamente, porque isso faz parte da nossa experiência política e da nossa experiência de mundo. O que nos toca menos é o fato de que os chineses não estão morrendo de fome. Os indianos estão cada vez menos morrendo de fome, mas é preciso levar isso de conta, porque eles são muitos. E foi isso que, esse foi o engano da esquerda e do Milton Santos, inclusive, nos anos 90. Muito obrigado. Obrigado.